Fala pessoal, eu sou o André Azenha, recadinhos básicos. Ativa o sininho, faz inscrição aqui no canal, comente, dê sugestões, faça críticas, elas são importantes. Nesse momento de isolamento social, é importante a gente tentar passar o tempo, respeitar quem precisa sair para ganhar o pão de cada dia. Vamos seguir as orientações das autoridades da saúde, acreditar na ciência, que logo logo a gente supera esse momento difícil. E mais um vídeo da série de vídeos sobre indicações de livros. E nesse vídeo eu trago indicações de livros que servem de guias para quem quer conhecer ou se enveredar pelo universo dos super-heróis. Para começar, um livro que eu gosto bastante, que é o Identidade Secreta dos Super-Heróis, a história e as origens dos maiores sucessos das HQs, do Super-Homem aos Vingadores, do Brian J. Robb, que está aqui. É um livro bem legal, bem interessante, com muita informação, acompanhando aí desde o Superman, que é o primeiro super-herói da Era de Ouro dos GBs, em 1938, até o recente sucesso dos Vingadores com o Marvel Studios. Então, para dar uma geral, depois a dica é sempre procurar se aprofundar, ir atrás de outras bibliografias, de outros livros, outros textos, artigos. Mas esse livro é uma boa pedida para começar a conhecer esse universo. E aí tem uns guias mais gerais, eu tenho alguns aqui que eu vou mostrar. São guias mais simples, que não trazem tanto opinião, tanto detalhamento, mas que também servem para quem quiser conhecer, dar uma geral. Aí, eu sempre falo, não dá para você querer discutir, argumentar com conhecimento superficial. Comece por esses livros, mas depois procure ler os quadrinhos, veja os filmes de super-heróis, as séries, conheça mais a fundo a história dos autores, dos quadrinistas, dos diretores, que fazem os filmes, as animações, pesquise. Se você se apaixonar por esse universo ou já é um apaixonado, tem que mergulhar de cabeça. Aqui eu trago um livro que é O Segredo dos Super-Heróis, que é um guia geralzão, assim, do tantos personagens da Marvel e da DC. Esses guias acabam se concentrando mais nessas duas editoras, mas também trazem sugestões de outros heróis aqui. Então, é bem legal, tem inclusive de heróis brasileiros, tem ilustrações. É um livro bem interessante, né? É O Segredo dos Super-Heróis. O outro guia é o Almanac dos Super-Heróis e Vilões, de Capadura. Esses livros, dando uma pesquisada aí no Google, na Amazon, com serbos virtuais, estande virtual, você acaba encontrando e pesquise para ver se você acha também a versão, de repente, eletrônica, no e-book desses livros. O Almanac dos Super-Heróis e Vilões também traz bastante informação aqui. De uma forma, tem ilustrações legais. Aqui eu já abri numa página com o Superman, lá do começo. É um livro que não vai tão a fundo, tem até um outro errinho aqui de digitação, mas, no geral, é um livro que vale a pena de introdução a esse mundo dos super-heróis. Aí tem um dos primeiros guias que eu comprei há muitos anos atrás, que é o Super-Heróis no Cinema e nos longas-metragens da TV. Tem esse recorte do André Morelli. Ele traz imagens e pequenas notas com ficha técnica e um pouquinho de opinião de vários filmes, inclusive os longas para a TV. Teve episódios pilotos também, do Nick Fury, do Doutor Estranho, que teve um filme já antes do filme para o cinema, a luz do Hulk, lá com o Lowe Frey e o Will Bixby. Também dos curtas-metragens, como o Batman Dead End, o curta-metragem do Lobo, da Xeer, Dragon Ball e por aí vai. Só que essa edição que eu tenho parou lá anos atrás, não acompanha essas versões mais recentes e todo esse boom que os super-heróis tiveram no audiovisual, tanto no streaming, na TV e no cinema principalmente. Mas é um guia de introdução legal até para quem quiser pesquisar e conhecer filmes que não são tão famosos dos anos 70, 80 e por aí vai. Tá bom? Agora, um dos meus personagens favoritos, vocês podem ver aqui na minha camiseta, é o Batman. E eu vou falar sobre três livros que servem de introdução ao universo do Batman. Aí um alto merchan aqui, que é o Histórias do Batman e Superman no cinema, que é um livro que eu escrevi. Essa é a versão de bolso. Eu tenho um carinho especial pelos livros de bolso. O meu pai, quando era pequeno, eu tive a sorte de ter uma mãe poeta e um pai que lia bastante, principalmente em livros de bolso, faroeste, eu gostava de música italiana. Mas aquilo sempre ficava na minha memória, ele ia para cima e para baixo com os livros, no bolso da calça jeans, indo trabalhar de ônibus. Depois de aposentado, ele trabalhou ainda numa banca de jornal. E eu gostava de folhear os livros de bolso, apesar de nem todas as histórias serem permitidas para crianças. Mas eu me apaixonei, e essa coisa de poder levar para lá e para cá e tal, mas eu era do início do meu pai. A primeira edição desse livro não era de bolso, mas depois de uma primeira edição independente, o Instituto HQ publicou mil exemplares para lançar na CCXP de 2016. Esse livro foi feito antes do Batman vs. Superman, e narra até mais ou menos o Esquadrão Suicida, ali a trajetória desses dois personagens no cinema, desde as versões dos anos 40, da animação dos irmãos Flash, do Superman, das séries exibidas nas matines cinematográficas, até essas versões mais recentes, e eu misturo um pouco de jornalismo com opinião, com crítica cinematográfica, e que eu me lembre é a única obra que retrata a trajetória específica desses dois heróis na tela grande, na telona, tá bom? O recorte desse livro é o cinema, não aborda a série de TV, as animações televisivas, etc. É o cinema, a telona. E aí? Ah, e só para reforçar, pessoal, e clica no vídeo aqui de apresentação do canal, tem um pedacinho lá, deu uma entrevista inclusive para o Metrópolis, com o Cunha Júnior, sobre esse livro aqui, e o Luis Carlos Merten citou no blog dele no Estadão, apesar de não citar o autor, né, o meu nome, mas ele gostou, né, a gente mandou para ele lá, então é um livro que eu tenho muito orgulho, tá bom? O outro livro é o A Cruzada Mascarada, Batman é o Nascimento da Cultura Nerd, aqui na descrição você vai encontrar também livros, os vídeos sobre dicas de livros, eu já abordei esse livro num outro vídeo aqui no canal, tá, porque o Ben Weldon, ele acompanha tanto o surgimento do Batman em 39, até os dias atuais, em todas as mídias, mas vai acompanhando também o desenvolvimento do perfil do fã, né, de cultura pop, cultura nerd, no caso, o fã do Batman, as mudanças de comportamento, as questões em comum, né, década a década, geração a geração, que essas diferentes pessoas tinham em comum também, na sua paixão com esse personagem, também narrando os bastidores, da criação de quadrinhos, dos filmes, de animações, e tal, e tal, um livro bem legal para conhecer o Batman como um todo, assim, eu gosto bastante. E aí, para completar, esse livrão aqui, capa dura, que traz uma série de apetrechos e documentos, o Cavaleiro das Trevas, do Batman, mas esse tipo de livro também no Brasil tem do Superman, tem da Mulher Maravilha, né, se não me falha a memória, outros personagens, no caso, eu trouxe aqui o do Batman, esse eu ganhei de um amigo, né, então vale muito a pena, para conhecer mais detalhes dos universos desses personagens nos filmes, a gente fica sabendo documentos de Gotham, detalhes dos equipamentos do Batman, da Batcaverna, é um livro para fã, que também é bem legal aqui e tal, não é tão bem um guia, que nem os outros livros que eu citei aqui, mas é uma sugestão, tá bom? Então, esses foram livros que servem de guias, para quem tiver interesse em se enverenar pelo universo dos super-heróis, eu escolhi alguns aqui da minha coleção particular, há vários outros, tem o livro sobre o surgimento da Mulher Maravilha, e muitas outras opções, aí você dá uma pesquisadinha aí na internet, tenta passar o tempo nesse período de isolamento social, e quando a gente superar esse momento também, continue lendo, se você gosta de filmes, leia também, escute música, porque a arte como um todo, ajuda a gente a evoluir, enquanto ser humano, como pessoa, e enfrentar as adversidades do dia a dia, tá bom? Grande abraço, obrigado, valeu!